Música Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael Querido e eu e a Vantage Food temos um convite especial para vocês. Vocês querem saber como tornar o pão perfeito uma realidade? Bom, venham visitar a gente aqui então. A gente está aqui na FIPAM, a maior feira de panificação e confeitaria da América Latina, que acontece dos dias 25 a 28 de julho aqui no Expo Center Norte. Aqui no nosso estande N1, guardem aí, estande N1, a gente preparou uma série de experiências e soluções saborosíssimas. Vocês vão vir aqui e vão ter uma experiência imersiva com as quais a gente quer aguçar o sentido de vocês. Música Bom, e a gente também quer conectar vocês com todas as nossas soluções e tecnologias, agentes desmoldantes, equipamentos e muito mais, para mostrar para vocês como é possível entregar uma melhor alimentação para o mundo. E eu também tenho um outro convite especial. No dia 27 de julho, às 10h50, no auditório principal aqui da FIPAM, do Congresso FIPAM, eu vou estar na presença de um dos maiores padeiros do mundo, Rogério Shimura, vai estar lá com a gente para a gente fazer uma apresentação muito especial, falando como a Vantage Food e os nossos clientes podem tornar o pão perfeito, o bolo perfeito, todos os produtos perfeitos. Aguardamos vocês aqui, venham nos visitar. Muito obrigado, um grande abraço. Música 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 Música